Isaías 65, versículo 24, assim está escrito. Isto acontecerá que antes que eles clamem, eu irei responder. Enquanto eles estiverem ainda falando, eu os ouvirei. Meu irmão, minha irmã, a grande verdade é que Deus quer ter diálogo conosco. Deus, o que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele veio até nós na pessoa de Jesus e revelou até nós em Cristo. E hoje o Senhor Deus quer que nós o busquemos através de Jesus Cristo. Eu estou falando da oração. Ore a Deus. Está com problemas? Ore a Deus. Você está bem? Está tudo tranquilo? Agradeça a Deus. Faça a oração de gratidão. Ore a Deus. Mantenha diariamente o diálogo com Deus através de Cristo e Jesus. Medite na sua palavra a Bíblia Sagrada e peça ao Senhor que guarde o seu dia e a sua casa. A minha oração a Deus diz aqui o texto que antes que nós clamarmos, ele já nos ouve. Estando nós ainda falando, ele já nos respondeu. Então vá a Deus nesta manhã, nesta certeza, hoje, sexta-feira, de que ele ouve a sua oração, de que ele fará algo por você através de Cristo e Jesus, se você entregou o seu coração a Cristo. E se você é um filho, uma filha de Deus Altíssimo. Peça, porque ele vai te dar a resposta. Que Deus te abençoe a você e a sua casa. Bom dia.